Música Se você me olhar Vou querer te ver E eu posso namorar O que é isso? E hoje em garota Gata mentira, mas tá se embaralada Quero que te consenca a madruga Vai dançar, rolar Até o chão Okay Gata mentira, mas tá se embaralada Quero que te consenca a madruga Vai dançar, rolar E hoje em garota E hoje em garota Gustavo aimar em você Gustavo aimar em você Gustavo aimar em vós Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan